Nada a cantar, se há mais quem cante, cantaremos juntos. Sem se tornar menos pura, a voz sobe uma oitava na mistura. Para enganar o tempo e distrair pessoas já de si tão mal atentas, não canto, canto apenas quando dança nos olhos dos que me ouvem a esperança. Jair Campos. Era mais ou menos com esse poema, é um pedaço dele que eu falei, que Paulo Altran, em 1965, dava início a também histórica Liberdade, Liberdade. E também faço isso sempre, porque penso que é uma poesia que representa nós todos, que lutamos em 60, 61, 62, 64, não é, Melinha? 64, 67, 68, 69. E estamos lutando até hoje. O mais triste disso, o mais triste de estar aqui na porta do Teatro Rúthes Cobar, é saber que aquele horror, que aquela selvageria, aquela barbárie, pode de novo acontecer. E não me chamem de alarmista, não sou. Presto atenção, vejo. Este senhor ficou gerando o ovo da serpente durante 27 anos. É parecido com aquele outro que, vindo derrotado da Primeira Guerra, o cabo, que tinha tentado entrar na Escola de Artes de Viena e não tinha conseguido, foi reprovado porque era péssimo pintor, também gestou assim o ovo que pariu o nazismo. Temos muitas semelhanças. E Bertolt Brecht falava, O pintor de paredes fala de um tempo glorioso por vir, glorioso para eles. Como este daqui fala de 541 mil mortes, como se não fossem nada. É um réptil. Não tem sentimentos, não tem boca. Lembro muito, eu era uma garota, sim, de 21 anos, recém-completados no dia 5 de junho de 68. Fazia parte de um grupo de teatro chamado O Casarão. E começava, fazia o cursinho do Grêmio na rua Martins Francisco, Martins Francisco. E participava das lutas, das passeatas, dos comícios, das assembleias. E qual não foi o nosso espanto, quando naquela noite do dia 17, nós todos, de uma forma ou de outra, fomos avisados que o comando de caça aos comunistas, irmão da falange anticomunista, irmão do movimento anticomunista, tais quais estes hoje disfarçados de motociclistas, de não sei mais o quê. É a mesma origem, é a mesma semente que o teatro havia sido invadido. Os atores tinham sido apanhados nos seus camarins, retirando as suas maquiagens, se desfazendo das suas personagens. E eles invadiram. Usavam cacetete, revólver, soco inglês. Eu tinha um amigo que eu imagino, espero que ele ainda esteja vivo, mas eu não consegui achá-lo, que é José Luiz, que era a contrarrega deste espetáculo, tão importante naquela época e tão importante hoje de novo. E ele me contou muito dos sofrimentos. Por exemplo, a atriz, bailarina, coreógrafa, Júria Otero, eles quase mataram a Júria de tanto soco, fora as insinuações sexuais, fora os abusos, passada de mão, palavrões, e todos, um foi jogado na caixa d'água, o outro levou choque elétrico aqui mesmo. Então, é com muita apreensão que nós, os viventes deste momento, temos que ver o que acontece. Não podemos fingir, não podemos ignorar que o perigo anda solto. Ele não se chama só Covid-19, ele tem outro nome também, mas eu não falo nome de inimigo. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Então, o medo deve existir, sim, mas ele não deve impedir a nossa coragem de lutar contra isso. E como se luta? Se luta fazendo este ato, se luta escrevendo, se luta denunciando. Tem muitas formas de fazer uma luta. E nós precisamos. Não é verdade que o povo brasileiro elegeu esse senhor. façam as contas. O professor Haddad teve 47 milhões. 20% não compareceram à eleição. 7% brancos, 8% nulos. Como que esse senhor foi eleito pela população brasileira? Não foi. É mentira. A mesma coisa se dizia que a população brasileira não quereria a vacina. Eu tenho um pequeno canal no YouTube que se chama Daqui do Nosso Canto. E lá em setembro, outubro, eu disse, não é verdade, o povo brasileiro, na sua maioria, quer tomar a vacina. A vacina salva. E agora vocês viram, ontem, anteontem, a Folha saiu com a pesquisa que 94% da população brasileira quer sim tomar a vacina. Eu tenho sorte em saudar a todos os meus companheiros da geração de 68, camaradas e camaradas que lutaram, que continuam lutando, os outros que participaram de outros movimentos, os jovens que estão chegando. E para encerrar, uma pequena poesia, um versinho só de Bertolt Brecht. E vocês, que virão depois de nós, quando chegar o tempo do homem, ser amigo do homem, pensa em nós só com bondade que nem amigos podemos ser. Muito obrigada. Viva a vacina. Viva a ciência. Viva o SUS. Fora a réptil. Obrigado, companheiras, companheiros. Nesse momento, nós vamos... Dá uma ajeitada aqui. Nesse momento, nós vamos chamar aqui um companheiro, um dos maiores criminalistas do Brasil, de direitos humanos, e que foi o advogado, em 1980, 82, de uma das pessoas, assim, que tinha uma importância naquela época, gigante no país, que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ele e toda a diretoria do sindicato naquela época, por conta da greve de 1980. Toda a diretoria foi caçada e presa, e a intervenção do sindicato. E o companheiro que lutou do ponto de vista judicial para a liberação do Lula, para conquistar a sua libertação da Lei de Segurança Nacional, é exatamente Luiz Eduardo Grinhalde, que a gente chama para cá para falar sobre o CCC, Comando de Caças Comunistas. Por favor, Luiz. Boa tarde, companheiros e companheiras. Tudo bem? Primeiro, uma satisfação imensa da gente estar aqui. Essa é a geração que resistiu, que lutou e que derrotou a ditadura militar. E é a geração que tem mais moral, mais integridade, mais legitimidade para, em 2021, dizer alto e bom som aos brasileiros ditadura nunca mais. Então, eu queria dizer que essa atividade que nós estamos fazendo aqui, a atividade que fizemos alguns dias atrás na Maria Antônia, elas devem ser repetidas a cada evento que a gente tenha condições... Está bem. Ela deve ser repetida em cada evento que a gente tenha condições de relembrar o que foi a época da ditadura e os perigos que nós estamos vivendo neste momento de reincidir e de retroceder aqueles tempos. O Adriano Diogo me pediu que eu viesse aqui hoje conversar um pouco sobre o CCC. Nós conhecemos o aparelho de repressão policial-política montado pela ditadura militar. Os organismos de investigação e de informação da aeronáutica, do Exército, da Marinha, os DOI-CODs, a Polícia Federal, o DOPS, o setor de inteligência e de informações e os departamentos de segurança e de informação interna das empresas. tudo isso forma um grande mosaico da repressão que é responsável, que foi responsável pela prisão e morte de mais de 450 companheiros nas câmaras de tortura, desaparecimento de mais de 140 companheiros que até hoje a gente não localizou, quase 10 mil presos políticos e quase 20 mil exilados políticos e suas famílias. Esse grande aparelho de repressão do Estado também fazia parte dele organizações paramilitares fascistas. E eu lembro duas aqui. a TFP tradição família e propriedade e o CCC comando de caça aos colonistas. Essas duas organizações paramilitares de natureza fascista tinham treinamento militar andavam armados e ajudavam a indicar para os órgãos de repressão quem é que eles achavam que eram de esquerda, que eram considerados subversivos, que eram marxistas, comunistas, socialistas. E assim faziam a infiltração no movimento estudantil e dedavam para o DOPS, para o DOICOD, para o SENIMAR, para o CISA, para o CIEX, para a OBAN, quem é que devia, quem estava se destacando na luta de resistência à democracia, à ditadura. Muito bem. Tradição, família e propriedade também forneceu militantes para os aparelhos de repressão oficial. Eu lembro a vocês o delegado Otavinho, Otávio Gonçalves, famoso Otávio Gonçalves. Eu lembro a vocês também desta época se dizia que o jornalista Boris Casoy era integrante da TFP. Do ponto de vista do CCC, o a estrutura do CCC mais importante foi aquela que funcionou em São Paulo, juntando um grupo na minha faculdade, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, chamado A Canalha, A Canalha com A Canalha do Mackenzie. e as duas Canalhas juntas formavam o CCC aqui em São Paulo. Esse CCC daqui de São Paulo forneceu também delegados para o DOPS. A Ucareca, a gente sempre lembra dele, está certo? E todos os Canalhas, tanto as da São Francisco quanto os do Mackenzie, eram dirigidos por um cara chamado João Marcos Flacker. Esse João Marcos Flacker, companheiros e companheiras, foi quem aqui, em julho de 1968, descendo de uma Kombi e de um Volkswagen cinza, mais de 20 pessoas entraram mascarados, armados, com cacetetes, martelos, marretes, socos ingleses e expulsaram os espectadores do Roda Viva, entraram pelo teatro naquilo que se chamava Sala Galpão, destruindo camarins, destruindo cadeiras, destruindo iluminação, aparelhos técnicos, humilhando os artistas, constrangendo-os. Aqui, Marília Pera foi obrigada a ficar nua e a sair do teatro para a rua nua por eles do CCC. foram duas horas de pânico. Isso foi em julho de 68. Depois, em outubro de 68, dia 2 e 3, a Batalha da Maria Antônia. Depois, em dezembro de 68, o ato institucional número 5. Depois, em março de 69, um deles, Raul Careca invadiu o local onde estava o nosso companheiro Marco Antônio Brás de Carvalho, Marquito, e o assassinou. Então, esse pessoal era o pessoal do CCC. Então, o CCC, quando é que foi fundado? Foi antes de 64. Ajudou a dar o golpe, mas se estruturou com uma organização paramilitar de caráter fascista no ano de 68, aqui em São Paulo, começando pela invasão do Teatro Ruto Escobar, do Teatro da Sala Galpão, e depois Maria Antônia, depois a grife CCC começou de novo a aparecer em outros estados. No Rio Grande do Sul, o CCC impediu a continuidade do Roda Viva, depois o Roda Viva foi censurado e proibido pela censura, depois outro grupo se auto-intitulando CCC matou o padre Henrique, assessor de Dom Helder Câmara, no ano seguinte, em Recife, depois, quando a gente foi recuperando a democracia, começamos a lutar, o movimento estudantil reorganizar-se, está certo? Começar a ter manifestação, panfletos, passeatas, comícios, relâmpagos, esse pessoal do CCC se atirou contra os jornais alternativos naquela época. e eu cito o jornal Opinião, eu cito o jornal Pasquim, eu cito o jornal Em Tempo, lá na sede em Belo Horizonte, em que eu estive presente já naquela época como advogado do jornal Em Tempo, para abrir um inquérito e as paredes tentaram pôr fogo na sede do Em Tempo em Belo Horizonte e as paredes todas fichadas CCC, Morte aos Vermelhos, etc. Então, CCC é esta sigla, Comando de Caça aos Comunistas. A extrema-direita tem AAB, Associação Anticomunista Brasileira, FAC, Frente Anticomunista Brasileira, tem várias matrizes, mas a principal célula contra o CCC é da extrema-direita é o CCC. E a última coisa, também aqui no teatro, um advogado da minha geração na faculdade de Direito, Cássio Scatena, também participou aqui do ataque ao teatro Rússio Scobar, também participou da Guerra da Maria Antônia. Em 1968, em 1978, vocês haverão de se lembrar disso. Advogado, dono de uma metalúrgica aqui em São Paulo chamada Metalúrgica Alfa, um funcionário pediu aumento de salário, ameaçou o denunciar as condições de trabalho junto à Delegacia Regional do Trabalho e ele esperou o funcionário dele sair e o matou em 1978. Houve uma grande reação, toda a fábrica Alfa, a metalúrgica Alfa entrou em greve, ele, Cássio Scatena, foi levado a júri, foi condenado a 13 anos pelo Tribunal Popular e, dez anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou essa condenação. Tudo isso que eu estou falando é para que não se repita. Contar a história, reviver a história, relembrar a história, é aprender e aprender é lutar para que não volte mais, que não se repita mais. E eu digo para vocês, não sei se é a minha idade, o jeito que eu estou vendo a conjuntura, mas eu estou achando que nós estamos caminhando a passos firmes para uma provocação deste governo. Eu acho, companheiros e companheiras, que nós estamos em pleno golpe, que o golpe que foi dado pelo impeachment à presidente Dilma se continuou, continuou, foi se aprofundando, foi se aprofundando com a prisão e condenação do presidente Lula e está se aprofundando a cada dia que esse cidadão se manifesta, querendo a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, assim como o ato institucional número 5 foi um golpe dentro do golpe, esse senhor está pretendendo caminhar, para fazer uma ruptura institucional, dar um golpe dentro do golpe. E quero dizer para vocês, nós somos uma parcela importante do povo brasileiro que não vai deixar que isso aconteça. muito obrigado a vocês. Agora eu gostaria de chamar aqui uma companheira, amiga, como também foi amigo o Luiz Eduardo Greenhalde, que, quando eu estive no DOPS, eu tinha sido liberado, eu fiquei cinco dias lá, quando eu fui sair do DOPS, estava na rua, já estava indo embora, o cara do DOPS que tinha me levado até a portaria e me chama de volta. Eu fiquei apavorado, falei, vou voltar, eu já tinha assinado o termo de saída, falei, estou ferrado. Aí eu chego, ele fala assim, o pessoal está querendo falar com você de novo. Falei, voltei, né? mas aí eu subi, o terceiro andar, estava lá Luiz Eduardo Greenhalde, Aurélio Pérez e Irma Passoni que foram me buscar, porque sabiam que eu ia ser liberado, então foram me buscar e eu voei para o espaço. e agora aqui outra amiga que eu reputo, assim, de uma das maiores lutadoras dos direitos humanos no Brasil, dos desaparecidos políticos, dos torturados políticos nesse país. Eu gostaria de convidar aqui minha colega de jornal ao movimento, grande companheira Amelinha Teles. Nossa, eu lembro do sério. Gente, boa noite, boa tarde a todas, todos e todes. Bom, eu teria muita coisa para falar aqui hoje. Eu vendo todo esse pessoal falando, o Tim, eu conheci lá nos anos 70, no jornal Movimento, que eu trabalhei, eu fui da imprensa clandestina, da imprensa democrática e da imprensa feminista. Mas hoje eu queria falar sobre a Ruth Escobar. A Ruth Escobar, o nome desse teatro, ela foi uma grande mulher, uma mulher que dedicou a sua atuação cultural, a sua atuação artística e política, em defesa da democracia, por liberdades, liberdades políticas. Então, aqui eu, esse evento que teve, esse episódio triste, que parece que foi um dos piores, a invasão do teatro, eu não estava aqui em São Paulo, eu não vivi aqui, e foi em 1968. eu sou esclarecida, eu não sou geração 1968, eu sou geração 1964, que logo que deu golpe militar, eu já tive a minha família, parte da minha família já presa, logo eu fui presa, fui para a clandestinidade, então eu venho daquele tempo, 1964, nessa luta contra a ditadura. E a gente tem falado muito sobre isso, porque os tempos hoje são tempos muito obscuros, tempos que a gente precisa trazer à memória para fortalecer essa nossa luta de resistência aqui no presente. Então, eu venho desse tempo, em 1968, eu não estava em São Paulo, eu vim para São Paulo depois do ato institucional número 5. E clandestina. Fui presa em política, tive toda a minha família sequestrada, torturada, essa história, eu faço questão de reafirmar em todos os momentos que eu posso falar, e tenho orgulho de ser família Teles, porque foi a família que entrou com a ação declaratória que pediu ao Estado brasileiro que o coronel reformado do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, fosse declarado torturador. E é importante saber que nós conseguimos, por incrível que pareça, é o único torturador, declarado torturador aqui no Brasil, é o Carlos Roberto Brilhante Ustra. E nós conseguimos na primeira instância, em 2008, na segunda instância, na segunda instância, em 2012, e depois na terceira, porque ele recorreu, ele não queria ser declarado torturador. Então, ele recorreu, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e perdeu. Então, é o único torturador declarado em três instâncias, é super declarado torturador. E eu chamo a atenção disso porque, quando foi aquela reunião do impeachment, se aprovar o processo de impeachment contra Dilma, o atual presidente da República era deputado e falou que ele estava dando voto a favor de abrir o processo, em memória de Carlos Albert Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Ou seja, ele fez uma declaração de que, realmente, o Ustra é torturador e, a torturada, no caso, era a presidenta da República, Dilma Rousseff. Então, ele fez a apologia da tortura e ele vive fazendo que, até hoje, ele tem colocado ali no painel dos heróis brasileiros os torturadores. É o Ustra, Chapo Azul, o então que era major curióca, agora é não sei o quê, alguma coisa, reformado do exército, é general, coronel, não sei. E isso é muito grave. Eu chamo atenção porque esse ato aqui, ele tem uma extrema importância para a gente recuperar a democracia, porque nós estamos perdendo a democracia nesse momento. A gente tem que perceber isso e ter um ato, vários atos e várias manifestações em defesa das liberdades da democracia contra o fascismo, contra o autoritarismo. e quando eu saí da prisão, eu saí, já fui, vim, comecei a voltar a uma vida, digamos, minha vida nunca foi normal, né? Então, eu sempre vivi as anormalidades da vida, né? mas vivi numa outra fase da vida, buscando emprego, tentando criar meus filhos, né? Meu marido voltou para a prisão e ia visitar os presos políticos e eu fui, eu entrei no jornal Brasil Mulher, o jornal Brasil Mulher, que de início era o movimento feminino, pela anistia, e depois vieram muitas feministas para o jornal, então, foi um jornal feminista e não tinha um lugar para se reunir num determinado momento. Aí, o pessoal lá do Brasil Mulher falou assim, Melinha, vai lá no Bixiga, nesse tempo eu nem morava aqui, porque eu morei em vários lugares aqui em São Paulo, agora já estou praticamente uns 40 anos aqui, tá? No Bixiga. Mas aí, vai lá e fala com a Ruth Escobar, gente, vocês imaginam eu, uma mulher da periferia, uma caipira, comunista, feminista, periférica, o que mais? Pode botar um defeito aí, eram muitos, pobre sempre, isso aí, pobre eu sempre fui, não teve jeito, eu fui mudando de ideias, enriquecendo nas ideias, mas na pobreza eu continuei, na parte econômica. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá para conversar com a Ruth, eu fiquei morrendo de medo, porque eu tinha a Ruth assim, aquela estrela, aquela mulher pública, né? Pois, então, ela me ouviu, eu falei, olha Ruth, eu estou aqui pedindo um lugar para as mulheres do Brasil Mulher se reunirem, é isso que nós queremos. Ela falou só, ela olhou para a minha cara, assim, acho meio, porque eu fui muito direta, eu não sabia nem o que falar com ela, falei, eu quero um lugar, né? Pode ou não pode, isso. aí ela passou a mão ali na gaveta e tirou a chave e me deu. É aqui na Rua dos Franceses, número tal, não lembro o número, mas nós ficamos aqui na Rua dos Franceses num sobradinho muito bonitinho que era da Ruth Escobar. E quando ela falou naquele sobrado, eu fiquei com medo dela cobrar aluguel, né? Falei, pronto. Eu falei, não, mas nós não temos dinheiro, tá? Quando ela deu a chave, eu falei assim, nós não temos dinheiro para pagar aluguel. Ela falou assim, minha filha, vai, pega e vai, porque eu já olhei para a sua cara, eu vi que não tinha mesmo, você não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então, vai. Então, assim nós ficamos aqui, na Rua dos Franceses, na nossa sede. Nós, aí eu comecei a ter uma certa relação de amizade com a Ruth e me tornei muito amiga dela. Ela aqui fez várias reuniões, ela abriu esse teatro. Esse teatro foi aberto pela Ruth Escobar para os movimentos de resistência aqui na cidade de São Paulo. Então, a Ruth fez reuniões da Anistia, ela fez as primeiras reuniões para formar o Comitê Brasileiro pela Anistia, ela fez encontros de mulheres negras, encontros de homossexuais aqui dentro do teatro, e o primeiro congresso da mulher paulista, que é um marco histórico no movimento de mulheres aqui na cidade, que teve repercussão no Brasil. Também a Ruth Escobar abriu, ela abriu esse espaço. Esse espaço, nós fizemos muito debate político, muita discussão, e mesmo depois que teve a Anistia, em 1979, ela continuou defendendo a democracia, ela fez aqui por um tempo uma livraria feminista, aqui que eu conheci a Cora Coralina, que ela veio lançar, eu acho que o último livro aqui em vida, acho que foi em 1983, ela foi deputada, ela foi a primeira mulher que não só articulou a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, como ela foi a presidenta desse conselho. Esse conselho foi extremamente importante, que ainda era ditadura, e esse conselho reunia parte da sociedade civil e parte de representantes do Estado para discutir políticas públicas para as mulheres. Foi altamente pedagógico, educativo, e esse conselho vai dar muita força para a nossa luta na Constituinte. As mulheres vão poder se organizar de uma forma mais estruturada. então, a Ruth Escobar, eu acho que ela é pouco lembrada, pouco diferenciada pelo valor que essa mulher tem. E eu quero aqui, quando eu faço feminagem, porque eu sou feminista, então, eu acho que é justo fazer uma celebração para uma mulher que chama de feminagem, não homenagem. então, eu faço uma feminagem a ela e também a filha dela que está aqui, a Inês Cadouce, e a netinha dela também, a da Ruth, que está aqui hoje. Essa família com toda aquela... Ela era uma mulher assim, como se diz? Ela era uma mulher polêmica, era uma mulher cheia de iniciativa, cheia de vida, e ela é cheia de contradição, não era assim, uma mulher fácil, mas era muito direta, muito explícita, muito objetiva na fala dela. E ela... E esse teatro aqui, eu venho aqui fazer a feminagem à Ruth Escobar pela luta pela anistia, pela luta pela democracia, pela resistência. Sabe que aqui a gente reuniu muitas mulheres por muito tempo. Aqui tinha a frente de mulheres feministas. E as mulheres, naquela época, tinha um grupo de jovens que queriam ser jogadoras de futebol, jogadoras profissionais, mas a ditadura proibia as mulheres de jogarem futebol. isso há muito pouco a gente sabe, mas isso era assim. Então, aqui as meninas vinham fazer reunião aqui com a gente para ver como tocar essa luta, conseguir serem profissionais. E eu acho que esse lugar devia ser... Esse teatro, ele devia ser tombado também, devia ser um centro de memória, de verdade, de justiça, porque aqui teve muita resistência. E nós precisamos de recuperar esses espaços, porque não está muito longe de a gente precisar de novo de fazer toda essa luta. Por isso, eu acho importante, viu, Tim? Esse ato, viu? Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Daniela. Muito obrigado, AESC. Melinha, eu quero que você acrescente nessa história que você tem da Ruth, mais um detalhe. Eu trabalhei com a Ruth Cobaraqui em 1972, na peça A Viagem, e a gente se conheceu, ficamos amigos. E eu era funcionário do Banco do Brasil. Por conta da minha atividade sindical, atividade do movimento estudantil, eu fui demitido do Banco do Brasil. À época, quem era o presidente do Banco do Brasil era a Carla Richbiter, que tinha uma esposa chamada Fanchetti, que, por coincidência, era amiga da Ruth. E a Ruth foi à Brasília discutir com a Fanchetti para a minha readmissão no Banco do Brasil, entre outras coisas. Essa é a Ruth, essa é a Ruth. Mas eu queria lembrar de duas coisas. A Ruth foi presa muitas vezes, ela foi muitas vezes para o DOI-COD, ela foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que muita gente não sabe, apesar dela ter essa vida pública. Eu fui no julgamento, fui ali na Brigadeira Luiz Antônio, na Justiça Militar, e ela foi até condenada, mas aí ela já era deputada. Então, ela não precisou de voltar à prisão. As pessoas que escrevem sobre a Ruth dizem que ela foi a última mulher daquele período da ditadura a ser condenada pela Lei de Segurança Nacional. Então, essa mulher tem... A história dela, a atividade dela é muito grande. Ela apresentava Torre de Babel em 1977. ela foi a produção, ela que fez aquela encenação, e ela foi presa no aeroporto, numa prisão que nunca teve explicação e que, segundo, as pessoas comentam, que aí a filha dela pode até explicar melhor, mas, segundo, o que as filhas comentam é que as filhas, as pessoas. Tinha um burro na peça que se chamava Ernesto, e o presidente da República, o ditador de plantão, era Ernesto Geisel. Então, se supõe que ela foi presa por causa disso. Entendeu? Eu vou chamar a filha. Tá bom. Muito obrigado, Nelinha. Eu queria chamar aqui agora a filha da Ruth, a Inês. Por favor, Inês. e Manoela. A neta, por gentileza. Boa noite. Eu vou ser bem breve. Boa noite. Eu vou ser breve. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque essa homenagem para mim e para minha filha significa muita coisa, porque a gente está representado por companheiros e companheiros que estão do lado certo da história. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a nossa esquerda tem que estar unida e muito forte. estão dia 24, todo mundo nas ruas gritando fora Bolsonaro. Só isso. Muito obrigada. E obrigada. Obrigada a vocês, maravilhosos, maravilhosos. Essa memória viva, cheia de potência, de juventude, ensinando a minha e todas as próximas gerações a lutarem. E que esse espaço continue sendo um espaço de resistência, um espaço de luta contra a ditadura e defesa da democracia. E Lula livre, Brasil livre, e vamos em frente. E Parque do Bixiga. Muito obrigado. Nós gostaríamos agora de apresentar para vocês um vídeo ou uma fala, uma narração do Chico Buarque de Holanda, que foi o autor da peça Roda Viva. Pronto? Roda Viva era uma peça parodista, era uma paródia do que acontecia ali nos bastidores e mesmo no palco do Teatro Record que a gente frequentava, dos nossos shows e tal. Na verdade, eu não me sentia ainda um artista do show business. Eu não me sentia porque aquilo estava acontecendo muito por acaso e muito rapidamente. Então, eu ficava um pouco espantado com aquela coisa dos fãs, das fãs de correr atrás, de pedir autógrafo e de não sei o que mais e tal. Aquilo me deixava um pouco bastante incomodado. E eu escrevia a peça um pouco até para desanuviar a questão, porque enfim, eu me sentia bastante desconfortável enquanto artista popular, pop star. Eu não tinha nada a ver com aquilo e tinha, mas eu tinha a impressão de que era uma coisa fora de mim, uma coisa que não me dizia respeito. e então me vi no meio daquela roda viva e quis escrever sobre isso. A ideia é essa. ele só tem subversão, essa não, essa não, ele só quis nos enganar, com suas leias do lugar. comorra, 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 comorra. Lui é stato um bel cantante, é importante, é importante. Oggi lui não sabe mais cantar, salavar, salavar. É finita, la sua canção vai no reto, mas calçona, que morra, 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 que morra. A peça não tinha nada diretamente político, porque havia uma montagem muito forte, ela era provocativa mesmo. E aqueles tempos eram duros, porque o AI-5, o Ato Incentral Nº 5, estava para estourar a qualquer hora, que estava em 1968, e grupos de extrema-direita, paramilitares e tal, já estavam se preparando para partir para o palco. E aí entraram lá no teatro em São Paulo, bateram em alguns atores, a Maria Pera, etc. Depois, em Porto Alegre, houve de novo a invasão do teatro. Mas tenho a impressão de que aconteceu com o Roda Viva, como poderia ter acontecido com qualquer outra peça, uma peça, vamos dizer, de esquerda. Me contaram até, não sei se é verdade, que, na verdade, a peça era no teatro Rússi Cobar, tinha um espetáculo no andar de baixo, chamado Feira Paulista de Opinião, que era uma peça francamente política, de esquerda e tal. E no outro nível estava o espetáculo Roda Viva. Me conta, não sei se é verdade, que o pessoal chegou para bater no pessoal da feira de opinião desse espetáculo politizado. Mas já tinha terminado mais cedo. Então, para não perder a viagem, eles foram lá para o teatro onde estava Roda Viva. Pode ser verdade, pode não ser. Eu sei que, meses mais tarde, depois do AI-5, uma vez que eu fui interrogado, para um general, o general perguntou o seguinte, mas vem cá, eu falava, Roda Viva é uma peça sobre arte, sobre o mundo do espetáculo e tal, ela não tem nada de política, não, você não é comunista? Não, não tem nada de comunista a peça e tal. A peça não era subversiva, não tinha nada contra os militares? Eu falei, não, absolutamente nada contra os militares, era contra o sistema do show business e tal. Eu falei, então, por que tinha uma hora o ator defecando no seu, no chapéu, o soldado tirava o seu chapéu e se sentava e defecava? Aí eu pensei comigo, caceta, essa peça em São Paulo, eles acrescentaram muita coisa. Eu não podia falar nada, porque eu não podia dizer, ah, isso não é coisa minha, isso é coisa lá do Zé Celso, do ator, eu fiquei na minha, né? Depois eu soube que essa cena acontecia, na verdade, na outra peça, nesse outro espetáculo. E agora com vocês nós vamos apresentar aqui a companhia Pé no Chão, com a companhia Maria Rocha. Oi. Alô? Consegue me ouvir? Alô? Tudo bem? Agora tudo. Tudo bem. Gente, a pessoa acostumada com as telas, aí vem essa tela de pessoas que me delas olhando para a gente. Com quantas histórias para contar de um passado que foi digno, de um passado que foi aqui bem desenhado. É com muita honra e muita emoção que estamos aqui com o pé no chão para falar um pouquinho da nossa companhia. Somos uma companhia que foi fundada e sagrada aqui na Bela Vista, no coração mais apaixonante de São Paulo, que é o Bixiga. E aqui estamos para sagrar esse momento. Esse é o momento que foi antes de nós nascermos. E foi um momento que aí ditou uma questão da arte. E nós somos artesistas, artistas, dançadores, dançacomunicadores. Somos cantrizes e cantores. Somos o que queremos ser. E somos aqui para estar com você. Com toda licença, com muita dedicação, com muito amor no coração, com muito respeito. Com licença, senhores donos dessa rua, licença de eu aqui passar. O dever de ir lá me chama, eu preciso trabalhar. Vou festar com meus amigos da cultura ancestral. Senhores donos da rua, senhores donos desse lugar, senhoras que aqui estão. Com licença, eu queria aqui me apresentar. Muito obrigada a todos. Somos a companhia pé no chão. Aqui Maria Rosa, Ana Castilla, Cíntia Ruda, Joel de Itaínga, e Gil Capistano. Estamos aqui por uma voz. Cantem conosco, seremos nós. Um forrozinho de rabeca, para dizer a quem quiser saber. Forrozinho de rabeca, uma cirandinha, um pouco, para apaziguar um pouquinho essa grande emoção. Vamos se saltar, salve o coração e a voz. Por favor, fiquem conosco, fiquem conosco. Grande Ruth, um beijo no seu coração. Chico Buarque, queria que encontraram então. Bora lá, a rabequeira. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. A peça Roda Viva na datinha de político refletia tão somente o ambiente que Chico vivia e com o qual estava assustado. O show business! Ela descreve a trajetória do cantor popular Benedito Silva era apenas a história de um cantor popular engolido pelo esquema da televisão no primeiro momento o anjo seu empresário o transforma em Ben Silver olha pra isso depois em Benedito Lampião que é isso minha gente para finalmente quando não mais atende aos interesses da máquina induzi-lo à morte Roda Viva contava isso essa trajetória do palco ao caixão a gente vive isso todo dia por nosso quinhão a gente vive todo dia um momento de vida e um momento de solidão a encenação ficou a cargo de José Celso Martinês que tinha em seu currículo contravertida a montagem o rei da vela de Oswald de Andrade que se tornaria um marco do tropicalismo numa época em que se acreditava que o teatro devia sacudir e provocar a plateia a história serviu de pretexto para que exercícios do diretor mas também para que Chico despregar-se da incômoda imagem de mocinho bom saca tudo foi feito de comum acordo a peça estreou no teatro dia 15 de janeiro de 68 e tinha no elenco Marieta Severo que depois foi mulher de Chico após a temporada carioca houve uma montagem em São Paulo dia 17 de julho e sabe o que aconteceu? no primeiro espetáculo após o ato Chico estava presente solidarizando com o elenco meses depois a agressão se repetia em Porto Alegre e aí a coisa parou Roda Viva obteve o terceiro lugar no terceiro festival de música popular brasileira da TV Record e teve como vencedora o Ponteio em segundo lugar ficou Domingo do Parque com Gilberto Gil em quarto lugar ficou Alegria, Alegria ai ai estimulada em boa medida pela imprensa dessa época dicotomia estéreo Chico ou Caetano permeou toda a MPB e Roda Viva e Roda Viva por um acaso de destino confundida foi ofuscada vamos lá continua o forró agora vamos gritar com um descendente incidente Jackson do Pandeiro aqueles que tinham a revolta nas costas lutavam por sua volta em resposta Tinta Música A imagem é meu, o tronco do Juremar A imagem é meu, o tronco do Juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, como um canto, vai trazer no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, cuidado, fica muito cedo, muito cedo, meu bem, sem pressa, você acaba Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo, esse medo vai acabar Foi, diz que a Ema gêmea no tronco do Juremar A Ema gêmea no tronco do Juremar Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, como um canto, vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, cuidado, fica muito cedo, muito cedo, meu bem, sem pressa, você acaba Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá um cheiro, dá um beijo, esse medo vai acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá um beijo, dá um beijo, esse medo vai acabar Vem, mais, 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 mais. E aí, Ema foi gemendo No medo, Juremar Vamos lá! No meio dessa feira toda, a gente vai se vendendo. E entre trancos e parrancos, o Brasil vai se defendendo. Vamos agora vender o que a gente tem na vida. Vamos embora se invocando com a feira de mangaio. O que você tem para vender? Eu tenho. Eu tenho para vender, meu filho. O que você quiser pedir, eu tenho para te entregar. Eu tenho para vender, meu filho. Eu tenho para vender, meu filho. Eu tenho para vender para vender. Eu tenho para vender. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Junto ao meu povo Cantando e fazendo festa Sou canaio da floresta Por isso eu canto com gosto Eita, vamos cirandando O corpo vai todo cirandando, é mão com mão, né? É bonito demais, poeta A gente fez aqui um atentador A gente vai voltar já já, vai ter um bloco agora Já já nós vamos voltar, tá certo? Com mais coco rural e mais coco de roda pra vocês Mas vamos lá, aquela canção da despedida Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Tomar um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Eu sei que todo mundo sabe cantar, né? Vamos cantar, né? Vamos lá Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Tomar um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Tomar um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Até já já gente Alô, alô, como foi anunciado aí Dia 24 Nós teremos uma manifestação em todo o país Contra esse governo genocida que ainda está aí Então dia 24 Grande manifestação E aqui nós temos a camiseta da geração 68 Algumas ainda estão aqui com o nosso companheiro Quem quiser, por favor, é só chegar até aqui Eu queria chamar agora o Marcelo Do Teatro Incêndio para usar a palavra aqui Com Rai Lídia também Rai Lídia, por favor Achei muito bonito a Melinha falar aqui da Ruth Escobar Que é a minha vida Eu não sou geração 68 Eu sou aluno, né? Da geração 68 E a minha vida teatral começou aqui nesse teatro Com 14 anos Quando eu assisti a minha primeira peça profissional na minha vida Adulta E no boteco do lado Que agora ele é chique Então todos os meus encontros passaram a ser Durante muitos anos Nesse boteco do lado Que formou o meu caráter Eu acordei de manhã Hoje escrevi uma coisa para cá E eu vou ler Porque eu não vou lembrar o que eu escrevi Não vou falar de improviso Porque eu vou Falar bobagem Como sempre, né, Tio? Nós não queremos 64 e 68 Nenhuma sobra do que não serviu para nada A não ser para criar infelicidade Violência E tentar criar desigualdade no país O plano de Carlos Lacerda e Jarbas Passarinho Para demolir a educação Triunfou E tinha como alvo a destruição da liberdade Representada pela cultura A burrice Não consegue compreender o significado de liberdade Pensar Organizar-se Internamente Criar recursos interiores Para saber viver em sociedade Ter referências múltiplas Que contornam problemas E ajudam Na criação de possibilidades Para um mundo mais feliz E, acima de tudo Como criado na Grécia O teatro E a cultura Como fator de educação emocional Lá Quem não se educava emocionalmente Não podia viver em sociedade Não é à toa que o teatro Foi criado ao lado de um centro De medicina Hoje, aqui Estamos diante de um teatro Que lembra algo Que nunca poderia ser lembrado Eu represento o desejo de repressão De uma elite azeda Ranzinza, como dizia Darcy Ribeiro Sem graça Sem talento Sem humor A intimidação fascista É o último recurso dos covardes A violência É a última barreira De uma sociedade diante da sua falência Serve a esse tipo de projeto De corrupção Em todos os níveis Não só no financeiro O embrutecimento E a desinformação das pessoas Que a cultura promove Todo regime Que se torna autoritário Que começa seu caminho Para o fascismo Citando religião E moral Tem necessidade de sufocar a cultura Principalmente o teatro Que é o encontro Em tempo real Uma única respiração Entre pequenas multidões Um movimento que alimenta Diversas ações internas Individuais Teatro Não é E não pode ser maniqueísta E eles Não sabem lidar com isso Porque são brutos Sem alternativas emocionais Intelectuais Estéticas Precisam de uma massa Raivosa Uniforme Que não usa da razão E nem da sensibilidade Quando a gente ri Debocha Eles se perdem Se desesperam Se cagam E ficam obstruídos Em todo canto Desejam um só Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Porque a vida Não se assemelha Com a sua falta de talento Fora Bolsonaro Porque a vida Não é medíocre como você Fora Bolsonaro Porque você despreza A todos e a todas E demonstra Não estar apto A viver em sociedade Fora com seu rancor Com salma feia Com seus filhos cheios Com seu riso de escarne Com seus gritos desprezíveis Com seus planos corruptos Assassinos Com a sua misoginia Sua homofobia Seu racismo Seu mal-caratismo Sua xenofobia Sua falta de futuro E por termos nós Um futuro Ao contrário de você Exigimos nosso presente Arthur Lira Precisa ser exposto Esses sujeitos Da CPI Girão Fernando Bezerra Marco Rogério Heinze Precisam ser responsabilizados Com o Bolsonaro Criminalmente Pelas mortes De quase 600 mil pessoas Que a gente vai bater já Por incompetência Omissão Crueldade Sadismo Oportunismo E agora Como apareceu de vez Corrupção Não há dúvida Que a pandemia Também significou Uma grande oportunidade De acabar com a cultura De sufocar a classe artística Tanto na esfera federal Quanto na estadual Pois Não há que se esquecer Da inoperância Do secretário Sérgio Saleitão Que não atendeu a classe Nem adiantou Nenhum programa E não acelerou Nenhum pagamento Durante todo o ano Em 2020 Também não há dúvida Que a lei Aldir Blanc Construída Por um lado Mais solar Provou Provou Que é possível Um caminho De progresso real Para um país Valorizado No seu bem maior Memória A criação A pesquisa estética De ponta A valorização Da cultura tradicional Popular Entre outras Variantes Produzidas pela cultura Variantes Que nesse caso São necessárias E esperadas Como ao contrário Do vírus Fora Bolsonaro Não queremos Um passado No presente Já aprendemos Com esse passado Esdruxo E vimos Que não deu certo Mais que isso Nos humilha Perante nossa história Não foi Não foi melhor Desde a invasão Dos portugueses Mas agora Será melhor Como dizia Roberto Piva Em 68 Só fiz 69 Fora Bolsonaro E sua quadrilha Com a licença Celso Sim Com a sua licença Dizem que eu sou Que eu sou boa Eu sou boa Boa nada E viro fera Se me acham boa Se me acham boa Sou militante Sou militante da cultura Em nome do meu partido Aqui eu vim com muita honra Dizer que a gente também Sentiu na pele A dureza Da ditadura militar Como tantas organizações Da direita Da esquerda brasileira E eu quero dizer Eles estão acostumados A perseguir A oprimir A torturar E a matar E nós estamos acostumados A resistir E lutar pela liberdade Então contem com a gente Muito obrigada Um grande abraço Obrigada E fora Bolsonaro Gostaria de me chamar Aqui agora O companheiro Roberto Para dizer um dos seus poemas Aqui do Michico Obrigado Boa noite O povo agradeço Eu sou da geração Que se seguiu A 68 Do Teatro Amador Do Movimento Estudantil Nas lutas democráticas Dos anos 70 e 80 Até o Movimento Das Diretas Já E foi nesse período Que eu escrevi O que eu vou ler Aqui para vocês Porque É um momento Em que Finalmente Depois de tanto tempo O povo O movimento Conseguia fazer Os fascistas Recuarem Ainda que Com uma velocidade Inferior Aquela que a gente gostaria Então eu escrevi Uma poesia Inspirada no mote De Vinícius de Moraes O De repente Não mais que de repente Eu vou ler para vocês De repente Não mais que de repente Aquilo que se imaginava Fez-se presente O que estava prestes a acontecer O que estava prestes a acontecer Concretizou-se de forma diferente Quando já não mais se acreditava A imaginação mais louca Que tanto sonhara Custou-lhe crer Que a realidade Pudesse ser tão forte Quanto aquilo Que de repente Um dia Tinha de acontecer De repente Não mais que de repente O futuro será presente A vitória será mais bela Do que o sonho mais forte Que a imaginação mais fértil E apesar dos feridos E das mortes Dos maus tempos E das sortes O sonho será realidade A semente será planta Os feridos serão curados Os mortos serão lembrados A ideia será ciência A resignação será paciência Os traídos glorificados A luta será santa E a vitória será bela De repente Não mais que de repente O futuro será presente Muito obrigado Vamos chamar aqui agora A professora Nelice Pompeu No movimento Escolas em Luta Por favor Boa noite Se é Que ainda podemos falar Boa noite Acho que é força do hábito Porque professora Tem princípio Ser educada Pelo menos Então Mas Importante estar aqui Com vocês Estou bem emocionada Porque infelizmente Estamos assistindo A história se repetir As páginas mais tristes Da nossa história Que estavam nos livros Estão voltando Aos nossos olhos E a gente não pode Assistir isso Com naturalidade Normalizar 600 mil mortes Como se fossem Apenas dados estatísticos A nossa indignação Vai custar muito caro Hoje Até o fato Da gente estar aqui Vivo Nós podemos falar Que a gente Está sendo vitorioso Porque Quantos E quantas Não tiveram Essa oportunidade De estar aqui Aposto que Cada um de vocês Perdeu alguma pessoa Muito próxima Uma pessoa Muito querida É um governo Que a gente já sabia O que está dando Mas Nem nas nossas Piores expectativas A gente imaginou Que ia ser Tão difícil Tão cruel Por isso Eu como professora Há 30 anos Hoje eu dou aula Na rede pública Sou professora Da prefeitura De São Paulo O trabalho Das 7 da manhã Às 19 horas E em 30 anos De profissão Eu nunca atravessei Uma fase Tão difícil Para o magistério Quem tem parentes Ou conhece professores Profissionais de educação Conversando Sabe bem o desânimo Que está tomando conta Das nossas escolas Como isso tem sido difícil Para o nosso trabalho E Saúdo também A classe artística É uma honra Estar aqui com vocês Porque em toda crise Em todo momento difícil As áreas mais atacadas Sempre são Os professores A educação E também A classe artística Porque nós temos na mão O poder De mudar o planeta E por isso que os fascistas Não nos suportam Os fascistas Nos querem calados E tentam De todas as formas Nos intimidar Ameaçar E perseguir Eu não sei se vocês Acompanharam Mas a minha história Acabou passando Em alguns veículos Da mídia Na revista Fórum Brasil de Fato Em outros canais Nas redes sociais Eu estou sendo Aquela professora Que está sendo Perseguida E ameaçada Por um movimento Bolsonarista Inclusive ameaça De morte Então 64, 68 Está voltando agora Para o ano de 2021 E isso é fato Onde será Que nós erramos Eu como professora Me faço essa pergunta Todos os dias Onde erramos Que pudemos Voltar A esses tempos Mais tristes Da nossa história Um grupo De bolsonaristas Da burguesia Muito ligado A empresários Da educação Inclusive a própria Irmã do Paulo Guedes Ela tem uma rede Educacional Chamada Escolas Abertas Um movimento Escolas Abertas Que tem perseguido Os profissionais De educação Isso tem acontecido E tem adoecido Não é fácil A gente lidar Quem já foi ameaçada A Melinha Está aqui Deu o relato dela Sabe como é difícil Que isso deixa marcas E nós não podemos permitir Seja com professores Seja com qualquer pessoa Artistas Qualquer ser humano A gente tem num país Um genocida Que ele tem exterminado Não só vidas É um genocida Que tem exterminado sonhos Tem exterminado futuros Não sei se vocês sabem Esse ano No Enem 2021 É o menor Índice de adesão Ao Enem Em dez anos Os jovens de hoje Estão sem perspectiva O governo Tem acabado Até com o nosso poder Capacidade de sonhar Por isso Mais do que nunca A gente precisa Uns dos outros Uns dos outros mesmo Para a gente se apoiar Não fazer essas páginas Da história Estarem se repetindo Porque o amanhã Vai ser tarde E a nossa indignação Tem que se transformar Mesmo em luta E é muito emocionante Estar escutando os depoimentos De quem viveu E como conseguiram mesmo Apesar de todas as dificuldades Resistir Derrotar o fascismo Derrotar a ditadura E para finalizar Como toda professora A gente ainda tem que ter esperanças Apesar desses tempos Sombrios, cruéis Com a pedagogia Do silenciamento Ameaça Da militarização Das escolas Ameaça Da escola sem partido Que quer censurar Nós profissionais de educação As ameaças Aos artistas Ameaça de vida Ameaça Que um governo Que tenha exterminado As pessoas Eu vou ler Uma poesia De Paulo Freire É rapidinho Porque apesar de tudo Acho que ainda A gente tem que esperançar É breve Viu gente Porque professora Quando começa a falar Fala muito E ainda vira no final E fala Vocês entenderam Quero que eu fale tudo de novo A professora É do grande mestre Paulo Freire Que também É um dos Que está sendo mais atacados Pelo governo Fascista Que não aceita Pessoas Que reflitam Não aceitam Pessoas Que levem afeto Para as escolas Ele é famoso Pela pedagogia E do afeto É preciso ter esperança Mas ter esperança Do verbo esperançar Porque tem gente Que tem esperança Do verbo esperar E esperança Do verbo esperar Não é esperança É espera Esperançar É se levantar Esperançar É ir atrás Esperançar É construir Esperançar É não desistir Esperançar É levar adiante Esperançar É juntar-se Com outros Para fazer De outro modo E por isso Vamos nos juntar Fora Bolsonaro Fora fascistas Continuando Vamos chamar Opa Alô Vamos chamar agora Nossa companheira Rosana Barroso Presidente da União Brasileira Dos Estudantes Secundaristas E Guilherme Por favor Alô Tá bom o som aí? Boa noite a todos Boa noite a todas Eu estou assim Extremamente emocionada De estar aqui Eu sou a Rosana Eu sonho Ser a primeira Da família Na universidade Sou estudante Do pré-vestibular E hoje Presido a União Brasileira Dos Estudantes Secundaristas Nesse dia 25 A gente completa 73 anos De luta Em defesa Da educação E eu queria Compartilhar Com vocês Um pouquinho Das lutas Que a gente tem Travado nesse momento E como a geração De 68 Nos inspira E mantém Firme até hoje A UBS A União Brasileira Dos Estudantes Nós estamos Enfrentando Um dos piores momentos Para a educação Pública São mais a metade Dos estudantes Brasileiros Que não acessam A educação Pela falta de internet Pela falta de computador A merenda escolar Hoje Que não está mais Na mesa Do povo brasileiro Que não faz mais Parte da realidade Dos estudantes Faz com que Muitos jovens Brasileiros Estejam nas estatísticas De desnutrição infantil Também Porque muitos Iam para a escola E tinham como única Alimentação do dia A merenda escolar Hoje O Bolsonaro Ameaça Fechar os institutos Federais O Cefete As escolas federais Que nós conquistamos Há um tempinho Atrás Porque quer cortar Quase um bilhão De reais Da educação Do berço Da ciência E da pesquisa brasileira Nesse momento De pandemia Onde ele nega A vacina Onde ele prescreve Remédio Sem nenhuma Eficácia Para o coronavírus Onde ele trocou Tantas vidas Como a do meu bisavô Por propina Nesse momento Os estudantes brasileiros Estão Na linha de frente Da luta Contra o governo Bolsonaro E a geração de 68 Nos inspira muito Porque Defender a democracia Olhar para trás E ver que tantos Vieram antes de nós Olhar para trás E ver que tanta gente Lutou para a gente Estar aqui Nos dá esperança Me dá esperança Hoje De ser a primeira Da família Na universidade Me dá esperança Hoje De continuar Lutando Por um Brasil Sem o Bolsonaro Com democracia Com vida Com saúde Com educação A União Brasileira Dos estudantes secundaristas Formulou uma palavra De ordem Que hoje Virou palavra de ordem Também em espanhol Em inglês Saiu no jornal Indiano Que é vida Pão Vacina E educação Essa tem sido A contribuição Dos estudantes secundaristas Para a luta Hoje do povo brasileiro Contra Bolsonaro Nós estivemos Em todos Esses últimos atos Vamos estar No dia 24 de julho E eu queria Agradecer A cada um E a cada uma De vocês Que construíram Também Entidades estudantis Para que hoje A gente pudesse Dar continuidade É essa luta Que é tão importante Para o Brasil A geração de 68 A minha geração São gerações Que são presentes Para o povo brasileiro Porque não há nada Mais bonito Que usar o verde e amarelo Para quem ama De verdade O nosso país Para quem defende A ciência A pesquisa A soberania O desenvolvimento E eu queria terminar Compartilhando com vocês Uma música Que fez parte Das ocupações Dos estudantes E que para mim Resume muito Não só a geração De 68 Mas toda a geração Do movimento estudantil Que é assim Ninguém tira o trono De estudar Ninguém é dono Do que a vida dá E nem me colocando Numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar E nem me colocando Numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar As nossas gerações Fazem das ruas Das redes Sala de aula E é por isso Que nós vamos derrotar O Bolsonaro E reconquistar o Brasil Boa noite a todos Meu nome é Guilherme Andrade Sou vice-presidente regional Da União Paulista Dos estudantes secundaristas Hoje venho aqui Representando nosso presidente Hector Batista Nós estamos aqui Estudantes hoje Porque todos os outros Que estão aqui Também foram estudantes A educação É uma É um direito muito presente Na vida dos povos Por mais que atacado O tempo todo É uma coisa que passa Por diversas gerações Muitos dos que estão Aqui presentes Das gerações passadas Foram aqueles Que como Rosana disse Construíram o movimento estudantil Construíram As entidades estudantis Construíram A luta de resistência Por um Brasil Soberano Por um Brasil Onde a educação De qualidade Seja uma realidade Para o nosso povo Para o Brasil Que nós tenhamos Vida, pão, vacina e educação Hoje nós estamos aqui Para mostrar Que essa luta Não parou Que nós continuamos Que assim como Os nossos antepassados Assim como Os nossos antecessores Estamos aqui hoje Assim como Antônio Guilherme Ribeiro Ribas Presidente de honra Da UPS Que lutou Na ditadura militar Que foi guerrilheiro Na Uruguaya Que fez o movimento Sentiu No estado de São Paulo Hoje estamos aqui presentes Continuando o seu legado E continuando O legado De muitos outros Da geração 68 E de muitas outras gerações Que lutaram Contra o silenciamento Da ditadura militar Toda vez que tentarem Assassinar um estudante Assassinar um revolucionário Outro nascerá em seu lugar E assim como Dizia o nosso grande revolucionário Latino-americano Che Guevara Podem matar Uma, duas Ou três rosas Mas jamais Vão conseguir impedir A chegada da primavera Os estudantes secundaristas Estão na luta E continuarão Por toda a história do Brasil Estaremos aqui Para construir um Brasil Popular Do povo Em que a educação Seja uma realidade Para todos os estudantes Não só do estado de São Paulo Mas para todo o Brasil Estaremos nas ruas Dia 24 E não sairemos dela Até a queda Desse governo de genocídio Fora Bolsonaro E agora Vamos Antes do encerramento Com o nosso companheiro Celso Sim Eu vou aqui Apresentar A vocês Um poema Que diz respeito A questão Da cultura Da arte Da poesia E por que Ela é Tão reprimida Ou ela encontra Sempre Quem é Obscurantista Quem é nazista Fascista Vai Se Incomodar demais Com o trabalho artístico Como foi Aqui Em 68 No caso da Roda Viva Uma peça de teatro Que foi brutalmente Cerceada E até impedida De ser apresentada Eu queria dizer a vocês E dedicar A todos os poetas Todos os artistas Que estão presentes aqui E aos lutadores Políticos Revolucionários Que estão aqui Esse poema De Vladimir Mayakovsky Chama-se Poeta Operário Grita-se Ao poeta Queria te ver Numa fábrica Eu sou um poeta O que? Versos? Pura bobagem Para trabalhar Não tens coragem Talvez Ninguém como nós Os poetas Ponha tanto coração No trabalho Eu poeta Sou uma fábrica E se chaminés Me faltam Talvez Sem chaminés Seja preciso Ainda mais coragem Sei Frases vazias Não agradam Quando serrais Madeira Para fazer lenha E nós Poetas O que somos Se não Entalhadores A esculpir A tora Da cabeça humana Certamente A pesca É uma coisa Respeitável Atira-se a rede E quem sabe Pega-se Um esturjão Mas o trabalho Do poeta É um trabalho Muito mais difícil Nós pescamos Gente viva E não peixes Sabemos Penoso É trabalhar Nos altos Fornos Onde se tempera O ferro Em brasa Mas pode Alguém Acusar Os poetas De ociosos Nós polimos As almas Com a lixa Do verso E eu pergunto A vocês Quem Vale mais O poeta Ou o operário Que produz As comodidades Quem? Poeta? Ambos Os corações Também são motores A alma É poderosa Força motriz Somos iguais Companheiros Camarás Da dentro Da massa operária Proletários Do corpo E do espírito Somente juntos Somente unidos Remoçaremos O mundo Falaremos marchar Num ritmo Celere Diante da vaga De palavras Levantemos Um dique Mãos à obra Companheiros O trabalho É vivo E novo Com os oradores Vazios Fora Com os políticos Traidores Fora Moinho com eles E com a água De seus discursos Que se faça mover A máquina Do mundo Vladimir Mayakovsky E agora Eu gostaria De chamar aqui Vou chamar aqui Agora Celso Lim Por favor Para um Uma apresentação musical Aqui Por favor E aí E aí Obrigado. Obrigado. É uma honra aceitar esse convite, assim como sempre é uma honra estar no mesmo local que a grande Amelinha aqui presente. E só queria acrescentar uma coisa à fala do grande advogado, nosso amigo, que é a Comissão Nacional da Verdade, o relatório final, ele revela que, além dos quatrocentos e tantos desaparecidos políticos das cidades, dos desaparecidos políticos no campo, dos 10 mil presos e dos 20 mil exilados, a Comissão Nacional da Verdade revela o que continua sendo o grande não-assunto do Brasil, o extermínio indígena durante a ditadura militar, de 6 mil a 10 mil ameríndios brasileiros foram exterminados na construção da Perimetral Norte, da Transamazônica e de outras obras da ditadura militar. É tão não-assunto que até hoje continuamos tentando falar deste assunto. Boa noite, nós, eu e João Camareiro, vamos cantar duas músicas desse rapaz que, aos 21 anos, foi capaz de fazer estas canções como fez tantas outras. Vem, meu menino vadio, vem, sem mentir pra você, Vem, mas sem mentir pra você, que da noite pro dia, você não vai crescer. Vem, por favor, não refites, meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos, Vem, por favor, não reflete, meu amor, meus cremoso. Vou te envolver nos cabelos, liberter-te em meus braços, pelo amor de Deus. Vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero touro, vem que eu te quero todo, Vem que eu te quero todo meu. Ah, eu quero te dizer Que o instante de te ver Custou tanto penar Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu fui pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar Nas chuvas que apanhei Nas noites que varei No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei Nas diluções com Deus E agora que cheguei Eu quero a recompensa Eu quero a prenda imensa Dos carinhos teus Obrigado Sem fantasia Agora roda viva Essa canção extraordinária É a canção extraordinária Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa A gente quer ter voz ativa Pro nosso destino mandar Mas eis que chega Mas eis que chega roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda munho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva A mais linda roseira que há Mas eis que chega roda viva E carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda munho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A roda da saia mulata Não quer mais roda não senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega roda viva E carrega a viola pra lá Roda munho, roda gigante Roda munho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou Do peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas eis que chega roda viva E carrega a saudade pra lá Roda munho, roda gigante Roda munho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda munho, roda gigante Roda munho, roda peão O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda munho, roda gigante Roda munho, roda peão Roda munho, roda gigante O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Muito obrigado, boa noite E fora Bolsonaro! Obrigado João! Eu queria chamar aqui agora a nossa companheira, alô eu, eu, eu Carmen do Movimento Sem Teto do Centro, por favor Olá Boa noite a todos Eu não quero me alongar Eu quero aqui fazer uma referência a exemplos e quero aqui saudar a geração 68 porque vocês foram exemplos da minha militância Eu sou uma mulher preta que há 30 anos ao chegar aqui em São Paulo eu vejo como relevância que eu realmente teria que seguir exemplos e vocês geração 68 são exemplo de luta Eu sou uma ativista na luta pela moradia digna na luta pelo direito à cidade e quero aqui dizer que a exemplo de vocês eu não faço da minha desigualdade setorial a prioridade que sejamos exemplos e eu quero ser exemplo que façamos do nosso Brasil um Brasil justo e equilitário e a luta ela tem que ser na rua porque é na rua que a gente ganha e a exemplo de vocês eu quero ser exemplo para a minha próxima geração obrigado a todos vocês geração 68 obrigado pelo exemplo tá obrigado que lutemos por um Brasil justo e equilitário fora Bolsonaro e sua política genocida agora eu gostaria de chamar aqui o nosso companheiro Rafael Neri para fazer um rapper Rafael tá aí? vamos lá por início pode soltar sol, sol ei ei boa noite se eu pudesse eu empunhava um fuzil patramada é o caralho eu não vou mais ser gentil vivemos no subúrbio pobre e servil não existe um coletivo nesse nosso Brasil se eu pudesse eu empunhava um fuzil patramada é o caralho eu não vou mais ser gentil cadê o passaporte um passport velho Scott 15 anos o bem forte dá uns corte dormindo na escada esses dias acordei se eu fosse pelos porcos nessas horas eu já deitei tira foto do meu rosto pera por faz uma selfie as marcas que estão no meu corpo vera don't need your help pegue seus generais enfim no seu cu me render nunca jamais vou quebrar o seu tabu estou acordoado com as sirenes ao meu lado tipo traumatizado sintetizado na fuga é claro vivendo clandestino esse é o destino assim vai indo digo foda-se o inimigo jesuíno porra tô desistindo tô resistindo digo foda-se o inimigo jesuíno porra tô resistindo se eu pudesse eu empunhava um fuzil patramada é o caralho eu não vou mais ser gentil vivemos no subúrbio pobre e serviu não existe um coletivo nesse nosso Brasil pode ser um fuzil cunhava um fuzil patramada é o caralho eu não vou mais ser gentil isso por pobre e serviu não existe um coletivo nesse nosso Brasil a polícia pode vir me caçar meu bem mas hoje tudo o que eu quero é o amor a polícia pode vir me caçar meu bem mas hoje tudo o que eu quero é o amor a polícia pode vir me caçar meu bem mas hoje tudo o que eu quero é o amor os números matam as massas que logo viram estatísticas nos oferecem as farsas e todas as probabilísticas olha o meu olho e pense se você quer me matar espera um minuto e repense é isso que quer retirar não cai no papo irmão minha pele é quem me faz pardo de fato então sempre pronto e sagaz não vou perder meu jingado e todo o meu agir agora eu passo o recado a prola e deve se unir foda-se os generais os coronéis e os delegados herdeiros de 64 meus pais sequestrados estou partindo pro exílio a minha preta me espera não sei se estou partindo mas vou lutar em uma guerra com meu passaporte vou tiro forte não preciso do porte pra mostrar que eu sou forte se eu pudesse empunhava um fuzil pátria amada é o caralho eu não vou mais ser gentil vivemos no subúrbio pobre e serviu não existe um coletivo nesse nosso Brasil se eu pudesse empunhava um fuzil pátria amada é o caralho eu não vou mais ser gentil vivemos no subúrbio pobre e serviu não existe um coletivo nesse nosso Brasil é isso boa noite a todos sou Rafael Nery diretamente do Campo Limpo Zona Sul de São Paulo do CDHU do Campo do Martinica queria agradecer a presença dos meus amigos todo mundo que vem acompanhar aí de todos vocês queria desejar força para todos porque vivemos um momento difícil um momento em que nessa caminhada não devemos abaixar a cabeça a gente tem que sempre olhar para os dois lados da rua e saber com quem que estamos conversando e o que a gente está fazendo são momentos em que o inimigo às vezes pode ser silencioso como o coronavírus ou pode ser que ele esteja falando na nossa televisão de noite é isso eu queria desejar força a todos e não gostaria de citar no momento o nome como foi dito no começo dessa reunião da pessoa em que a gente se refere mas eu digo fora a ele é isso fora a ele e agora companheiros foi pediria o seguinte quem não recebeu a vela quem não recebeu pode levantar a mão aí que tem mais para a gente dar quem não recebeu a vela pode levantar a mão e que vai ser entregue uma para cada um e nós estamos finalizando esse evento sem não antes fazer uma homenagem a todos os familiares das vítimas da covid-19 são mais de 500 mil pessoas o que é um verdadeiro genocídio genocídio que nós estamos vivendo nesse país então vamos ter um momento de reflexão de paz e de silêncio acendendo essas velas e também dedicar esse momento a todos aqueles que lutaram contra a ditadura militar por um país mais justo por um país mais equânime por um país mais solidário todos aqueles que foram torturados mortos desaparecidos durante este período que vigiu a ditadura militar no Brasil fomos acender a vela e em seguida chamar para o encerramento aqui o grupo pé no chão para fazermos o o enredo musical final antes disso um minuto de silêncio durante a acenda dessas velas acendendo as velas como é que está aí está mais ou menos está pronto é e aí Obrigado. Não vamos esquecer que dia 24, agora, nós temos todos um grande compromisso de irmos às ruas para protestar contra essa política genocida desse cidadão que o povo brasileiro, infelizmente, elegeu como presidente da República. Dia 24, vamos dar um jeito com máscara, com álcool e vamos às ruas, tá bom? E com vocês, para encerrar, o grupo Pé no Chão. Muito obrigado a todos. Roda a gente, roda moinho, roda pião. O mundo roda num instante, nas rodas do meu coração. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O mundo roda num instante, nas rodas do meu coração. Roda o mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião. O mundo roda num instante, nas rodas do meu coração. Roda o mundo, roda no coração. Amém. 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 Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião, o medo roda num instante, a volta do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião, o medo roda num instante, a volta do meu coração. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar no meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar. No mar, no peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar no meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar. No mar, no peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Minha jangada vai sair pro mar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar. No mar, no peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Salve Chico, salve Caim. Fora Bolsonaro! Fora! Segura o coco! Opa! 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 a mão pelo som se passa a mão assim é muita sentação Roda-a-родa se parar Roda-a-se parar Roda-a-se parar Roda-a-se parar menina rodar essa saia de cidão pra moto quanta tristeza mora no coração menina rodar essa saia de cidão pra moto quanta tristeza que mora no coração Roda, roda, sem parar Roda, roda, sem parar Roda, roda, sem parar Roda, roda, sem parar Dança pra gente, galera Vem Corugão Roda, roda, sem parar Roda, roda, sem parar Roda, roda, sem parar Mandei cortar, capim Capim, mandei cortar Quero ver dançar o copo a noite inteira Sem parabéns Mandei cortar, capim Capim, mandei cortar Quero ver dançar o copo a noite inteira Sem parar Menino bonito Bonito de olhar Me olha de um secinho Começa a arrepiar Mandei cortar, capim Capim, mandei cortar Quero ver dançar o copo a noite inteira Sem parar Mandei cortar, capim Capim, mandei cortar Quero ver dançar o copo a noite inteira Sem parar Segura o copo a noite inteira Sem parar Mandei cortar, capim Mandei cortar, capim Capim, mandei cortar Quero ver dançar o copo a noite inteira Sem parar Ei, menino bonito Ei, menino bonito Ditadura nunca mais Fora, genocida Fora, genocida Fora, Bolsonaro Agradecemos aqui Estarmos aqui Estarmos aqui Estarmos aqui presentes Muito obrigada a todos A todos que aqui acenderam essa vela Essa luz A luz que ilumina os caminhos Os caminhos da criação Do desenvolvimento E da convivência em paz Vamos aqui saudar A todos que lutaram E que perseveraram Per esse momento Per esse momento de experienciar A vida As criaturas E as criadores Vamos lá Muito obrigado A esse evento Muito obrigada a todos aqui Que estivemos Estivamos Vamos lá Todo mundo aqui A benção A esse movimento Estamos aqui preservando Somos a semente Esperamos que vocês tenham a gente No pensamento Muito obrigada a todos Uma boa noite Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E a vida é uma roda viva. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Agora o importante é fora Bolsonaro. Quem quiser curta aí a Cia Pé no Chão. Estamos no Instagram, no Facebook já, já vai lá, Cia Pé no Chão, sem cedilha e sem tio, tá, gente? É, é português aqui. É, é português aqui, o negócio é português, viu? Entenderam? Cia Pé no Chão. Cia Pé no Chão. Pode tirar foto, pode tirar foto, pode tirar foto, pode compartilhar, nós somos um grupo que promovemos a cultura popular tradicional do Brasil. Somos migrantes lá de Pernambuco e muitos filhos aqui do sertão. Não, 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 não. Não, 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 não.